A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para o futuro, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. Obrigado.